É uma jogada muito boa para o time do Palmeiras. Aos 14 minutos desse primeiro tempo, o Marcos Assunção bateu... GOOOOOOOL do Palmeiras! Uma cobrança espetacular do Marcos Assunção. Quem tem a técnica, quem tem a qualidade na bola parada, como tem o Marcos Assunção. Dali é como fosse um pênalti. Levantamento fechado! GOOOOOOOL do Palmeiras! Sai o segundo gol do time do Palmeiras. Com dois minutos e meio, Everton. Ele antecipa e apara de cabeça o cruzamento da direita. Cobrança do escanteio, bola na área. E a batida... GOOOOOOOL do Grêmio! GOOOOOOOL do Grêmio! Jonas! Ele faz o nono gol no Campeonato Brasileiro!